A figura a seguir representa o diagrama lógico composto por quatro conjuntos. Nesse diagrama, regiões de interseção de três e apenas três. Cara, conjuntos, meu irmão. Conjuntos. Conjuntos. A parada. Já sei que é conjuntos. Técnica R diz o quê para a gente? Conjuntos. Ali não vai ter macete do I, não vai ser I2, porque tem um monte de conjunto. É diagrama. Monta o diagrama, nem precisa montar, porque ele já está pronto. Beleza? Então, vamos lá. Nesse diagrama, regiões de interseção de três e apenas três conjuntos, região de interseção de dois e apenas dois conjuntos, e regiões que são apenas de um conjunto. Nesse diagrama lógico, cada região que possui elementos de apenas um conjunto, aqui é importantíssimo, nesse diagrama, cada região que possui elementos de apenas um conjunto possui 24 elementos. Apenas um conjunto, galera? Eu já vou resolvendo, tá? A gente já sabe. Apenas um conjunto é aqui, aqui e aqui. E aqui. Correto? E aqui tem 24. Ele falou que tem 24. Então, é 24. Cada uma delas tem 24 elementos. 24, 24, 24. Show de bola? 24, 24, 24. Maravilha? Show de bola, show de bola, show de bola. E em cada região que se caracteriza por ser a interseção de três e apenas três conjuntos, possui 40 elementos, cara. Três e apenas três conjuntos é aqui e aqui só. Três e apenas três, ó. Aqui tem quem? O B, o C e o D. Pegou esses três? Aqui tem quem? O A, o C e o B. Esse pedacinho aqui é só A e B. Esse pedacinho é só A e C. Esse pedacinho é só C e D. E esse pedacinho é só B e D. Então, ali tem 40 elementos. Ou seja, aqui... Vou tirar, né? Aqui é 40. E aqui é 40. Maravilha. Sabe-se que no total são 416 elementos que fazem parte, ou seja, o total disso daí são 416 elementos que fazem parte desse diagrama. E que o número de elementos que pertence a cada região, que se caracteriza por ser interseção a cada, tudo é cada, por ser interseção de dois e apenas dois conjuntos, é igual entre si. Dois e apenas dois conjuntos é esse pedacinho aqui. Eu vou chamar de X. Eu não sei, né? Mas eu sei que é igual. Então, aqui é X. Aqui, dois e apenas dois é X. Aqui é X. Aqui é X. Correto? E tem mais? Tem aqui, ó. X, para não esquecer. Dois e apenas dois. Beleza? Esse número é... O que você vai fazer? Você vai somar tudo... Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar. Vamos lá. O que você vai fazer, meus amores? O que vocês vão fazer, meus amores? É... O que vocês vão fazer, meus amores? Você vai somar isso tudo aqui e vai dar 416. Beleza? Pura? Então, vamos lá. Vamos somar isso tudo para dar 416. Vamos somar, ó. Galera, eu vou somar aqui pelas letras, tá bom? Quantos X eu tenho? Eu tenho 1, 1, 2, 3, 4, 5X. Então, vamos lá. 5X. Já somei o X. Estou somando as letras iguais, tá? Mais. Vamos somar agora quem está de azul. 40 mais 40. Tá? 80. Show. Vou fazer devagar para você não errar, tá? Faz devagar. Tá bom. Vou fazer, ó. X mais X mais X mais X mais X. 1, 2, 3, 4 mais X. Beleza? Mais. Agora, todo mundo que está de azul. 40 mais 40. Tu vai tentar não entender, mas não vai conseguir. Por quê? Está tudo colorido. E agora, eu vou somar o 24 ali de que está de vermelho. 24 mais 24. 4 vezes. Mais 24 mais 24. Quando eu somar isso tudo, vai ter que ser igual a quanto? 400 e 16. Beleza? X mais X mais X mais X dá 5X. Mais. 40 mais 40 dá 80. Mais. 24 mais 24 mais 24 mais 24 mais 24. Isso daí dá 96, né? Isso tudo igual a 416. Agora, eu vou fazer a conta normal. Isso daqui vai ser 5X igual 416 menos 80 menos 96, né? Que é subtraindo. Então, 5X igual 416 menos 80 menos 96. Isso daí dá 240, né? Só confirmar aqui na calculadora para a gente não perder tempo. Você que faz a conta, né? 416 menos 80 menos 96. 240. 5X igual a 240. 5 está multiplicando, vai para lá e dividindo. 240 divididos por 5, isso daí vai dar 48, beleza? Então, qual é a minha resposta? 48. Qual gabarito? Letra B. Marco V da vitória. Letra B. Vê cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP, olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da VUNESP. Vai ter o curso de exercícios da VUNESP. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só, só esses dois aqui são mais de 500 questões da VUNESP resolvidas em vídeo por nós. Você vai ter 14 simulados da Banca VUNESP. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma, que é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio lógico do TJ São Paulo em apenas 7 semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógico e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio lógico de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas 7 semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento. Porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais, eu estou falando do líquido, só para o ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar, ó, continha aqui de padaria, ó. Soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953, mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento. Mas, eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto, é 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito, pode parcelar em menos. 297 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso, para a gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma. Tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma. Te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo, para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso, beleza? E ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp, 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp, que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles, te vejo nas aulas do curso. Até lá, valeu! Tchau!